Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur, né? Hoje eu tô aqui no canal do Mestre Pé de Vento pra tá lançando aí o Desafio Acrobático, a edição aí dessa vez é a 26. Então pra quem não sabe, na quarta-feira o Mestre me nomeou como o desafiador do Desafio Acrobático 26. Então Mestre Pé de Vento, agradeço de coração, só tenho que agradecer essa oportunidade que você me deu aí, meu canal tem crescido bastante, então eu só tenho que agradecer. E eu tô aqui pra falar rapidamente aqui, antes de eu lançar a sequência pra vocês, é que muitas pessoas têm dúvida na hora de participar. Como que eu participo do Desafio Acrobático? Bom, primeiramente você vai assistir esse vídeo, vai olhar essa sequência. Se você achar que consegue fazer, você vai aí nos comentários, vai botar a hashtag Eu Aceito o Desafio, você tem que botar a hashtag Eu Aceito o Desafio. E na quarta-feira o Mestre vai tá olhando o seu canal lá, galera. Então, sem ser nessa quarta aqui, que tá lançando o desafio na outra, você vai postar no seu canal o vídeo da sequência e vocês têm que botar a hashtag Eu Aceito o Desafio. Se vocês não colocam a hashtag, fica meio que complicado pro Mestre achar o vídeo de vocês. Então para isso, você tem que botar a hashtag Eu Aceito o Desafio. Ó, dá uma olhadinha no meu canal, vai tá aparecendo aí em cima o encard. Se você quiser tá ajudando lá, apoiando o canal, lá tem conteúdo bom, agora eu tô trazendo tutoriais. Se você quiser dar uma olhada lá, o encard vai tá aí em cima ou aqui na descrição do vídeo. Então, Mestre Pé de Vento, obrigado por essa oportunidade, só tenho que agradecer. E eu espero tá participando mais dos desafios. Então, obrigado Mestre Pé de Vento e vamos dar uma olhada nessa sequência. Mestre Pé de Vento e vamos lá. 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 Mestre Pé de Vento e vamos lá.